E aí galera da IpTV, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar o segundo vídeo do meu quadro Nutri Responde. Selecionei algumas perguntas do primeiro vídeo e vou começar a responder pra vocês. A primeira foi do Cleberson, ele perguntou assim, Na dieta pode substituir batata doce pela mandioca? Então, Cleberson, é o seguinte, na verdade você pode substituir por muitas outras coisas, depende da fase que você tá da dieta, qual o seu objetivo e tudo mais, só que você tem que respeitar a quantidade. Então a batata doce tem uma quantidade X de carboidrato e a mandioca outra. Então o que você não vai fazer é, ah, eu como 100 de batata doce, vou substituir por 100 de mandioca. Você tem que respeitar essa quantidade de carboidrato, mas você pode fazer a substituição e ver com qual das duas o seu corpo responde melhor, beleza? O Adriano perguntou assim, Carol, qual que é a diferença do ovo cozido pro omelete e quantos ovos pode comer no dia? Adriano, a diferença vai ser mesmo com o que você vai usar pra preparar o omelete, tá? Se você vai usar óleo, se você vai usar azeite, óleo de coco, enfim. Mas diferença nutricional, assim, quantidade de proteína, gordura, não tem tanta não. É mais mudar a preparação mesmo pra mudar seu paladar e você não enjoar dos ovos, tá? Você pode fazer ovo mexido, omelete, ovo cozido, enfim, não vai mudar muito. Só toma cuidado com o que você vai usar pra fazer esse omelete, tá? Quantos ovos eu posso comer no dia? Depende muito. Eu não sei como que tá o seu balanço de gordura do restante da dieta, mas a gente já sabe que a gema do ovo não faz mal e a gente pode consumir ela aí tranquilamente, certo? O Rafael Silva perguntou assim, suplementos alimentares pra quem toma remédio de pressão alta, pode ou não? Rafa, pode, só não pode nada que tiver cafeína, que vai te acelerar, vai dar arritmia, vai dar sudorese e tudo mais. Mas o whey, creatina, glutamina, BCAA, enfim, oximeis e tudo isso pode. Tudo que tiver cafeína, termogênico e pré-treino, você toma um pouquinho de cuidado e evita, certo? A Fernanda perguntou assim, anticoncepcional atrapalha no ganho de massa? Sim, Fernanda, infelizmente. O que acontece é o seguinte, pra vocês entenderem de forma fácil e direta aí. O que mais estimula hipertrofia é a testosterona, certo? Então, quando eu coloco anticoncepcional no meu organismo, nós mulheres já temos hormônio feminino mais alto do que os homens, obviamente. Quando eu ainda dou uma sobrecarga com o anticoncepcional, são coisas concorrentes. Automaticamente aumenta estrógeno e progesterona e diminui testosterona, por exemplo. Além de aumentar muito cortisol também, que é o hormônio super catabólico. A gente sabe disso que detona a nossa massa muscular. Então, assim, infelizmente, tomar anticoncepcional atrapalha sim o ganho de massa magra e ajuda sim a ganhar gordura. Não é uma desculpa pra mulherada, pra falar que assim, ah, eu não seco porque eu tomo anticoncepcional. Mas eu não posso falar pra vocês que não influencia, muda o apetite sim, muda a libido da mulher, muda muita coisa. Então, se você quer ter um chefe legal, não dá pra tomar anticoncepcional, tá? Vamos procurar outro método contraceptivo aí, beleza? Qual você indica pra uma dieta? Açúcar mascavo ou açúcar orgânico? O Rafael que perguntou. Rafa, a gente não costuma usar açúcar na dieta, porque mesmo que for um açúcar orgânico, o demerara, o mascavo, enfim, ele não deixa de ser açúcar. Ele é um pouco mais saudável que o açúcar refinado, que o açúcar branco, sim. Mas ele não deixa de ser açúcar e ter uma quantidade alta de carboidrato e nenhum nutriente pro meu corpo, sabe? Pra construir massa ou queimar gordura. Por isso que quem faz dieta usa tanto adoçante. Porque por mais que seja uma coisa industrializada, ele é zero. Então, se eu pudesse, se eu posso dar uma dica pra vocês, é assim, quem tiver condição financeira, usa Stévia ou Xilitol, que são os melhores adoçantes, adoçantes naturais. Mas se for apelar pro açúcar, toma muito cuidado com a quantidade que você vai consumir. Porque mesmo que seja um açúcar orgânico, ele tem muito carboidrato, ele não deixa de ser açúcar, tá? A Miriam Cruz perguntou assim, nos dias que eu não treino, eu devo tomar creatina e BCAA normalmente? Miriam, sim. A creatina, ela precisa ser estocada no organismo. Então, o uso dela é crônico, tá? Não adianta você tomar, tipo, ah, eu treino 5 vezes na semana, eu tomar 5 para 2. Você tem que tomar todos os dias, tá? De preferência, nos mesmos horários também. O BCAA depende, depende de que fase tá a sua dieta, se você usa ele pra bater a quantidade de aminoácido ou não, eu não sei como que é, como que tá o seu organismo nesse momento, enfim. Mas o BCAA não necessariamente eu preciso tomar todos os dias. Agora, a creatina, sim. Beleza? O nome dele no YouTube tá Sr. Friend, vamos lá, né? Eu posso treinar mais de uma vez por dia? Bom, galera, primeiramente, treino não é comigo, que eu não sou educadora física, mas você pode treinar mais de uma vez por dia desde que você dê aporte energético pro seu corpo para isso. Então, você tem que comer a quantidade que você precisa de carboidrato, proteína e gordura pra não catabolizar, tá? Pra, talvez, queimar gordura, talvez, construir massa muscular nesse treino, mas a questão é que você tem que comer para tal. Então, se você faz dois treinos de musculação, ou um de musculação e de cardio, ou se você luta e faz a musculação, enfim. Você precisa comer, dar energia pro seu corpo pra conseguir fazer os dois treinos de forma efetiva, fazer treinos bons, independente do que for, e não queimar a sua massa muscular, não usar como energia a sua massa muscular aí nesses treinos, beleza? O João Vitor perguntou assim, que horas é mais indicado se alimentar antes do treino? Acho que ele quis dizer quanto tempo antes. Bom, se foi isso que você perguntou, João, depende muito de cada organismo, tá? No geral, eu sempre passo com meus pacientes de 30 minutos a 1 hora e meia. Quem tem o metabolismo mais acelerado, a digestão acontece mais rápido, come, dá meia hora, vai treinar. Tem pacientes que não, que até... Tem gente que dá até 2 horas, né? Pra não dar refluxo durante o treino, pra não passar mal e tudo mais. Na verdade, você tem que testar e ver o que seu organismo responde melhor. Come, dá meia hora, vai treinar. Não treinou bem? Dá 45 minutos, uma hora. Vai testando até você descobrir o que é melhor pra você. Mas eu acho legal a janela de meia hora a 1 hora e meia, certo? O Rodrigo perguntou assim, Nutri, na mesma refeição, pode carbo, gordura e proteína? Eu faço 5 refeições com essa combinação, fora o shake, e na última refeição eu jogo sua proteína e vegetais. Ele não me falou qual que é o objetivo dele, mas de qualquer forma pode. O que eu posso te dar de dica é pra você tomar cuidado com a quantidade que você joga desses macronutrientes em uma refeição. Porque dependendo da quantidade que você jogar, se você jogar uma quantidade muito alta, seu organismo não vai dar conta de absorver tudo, e aí, ou ele vai acumular como gordura o que sobrar, ou ele vai excretar, tá? E aí você vai estar jogando seu dinheiro fora e perdendo tempo com a dieta. Então poder, pode, mas o quanto você está comendo desses macros, certo? Terry se perguntou assim, Poderia me dizer qual a diferença do arroz normal pro integral, o arroz branco pro integral? Na verdade, é só a quantidade de fibra, né? Carbo é bem próximo, muda pouca coisa, 1 a 2 gramas de carbo, e o integral tem um pouquinho mais de fibra e vai te manter saciado por muito mais tempo. Pacientes que tem hipotireoidismo, eu sempre coloco o arroz integral pra estimular também a tireoide a funcionar um pouquinho mais e pra manter ele saciado mais tempo, tá? Mas diferença na dieta, se não tem um pra eu falar pra vocês, ah, esse é melhor que esse, sabe? Não é nada assim, nossa, o integral vai fazer eu crescer e o branco não. Você pode muito pela sua preferência também, tá? E pelo balanço de fibra no resto do dia. O André perguntou assim, posso tomar suplemento mesmo não fazendo uma dieta tão boa? Pode, pode, mas você vai jogar dinheiro fora, né? Porque você não come direito, vai tomar suplemento pra quê? Né? Mas pode. O Marcos perguntou assim, pré-treino, é melhor gordura ou carboidrato? Marcos, você também vai ter que testar e descobrir com o que o seu corpo treina melhor. A questão é assim, a gente precisa de um substrato energético, a gente precisa de uma fonte de energia pra treinar bem e pro nosso corpo queimar sua gordura e não massa muscular. Tem gente que treina melhor com gordura, tem gente que treina melhor com carbo, faz o teste com você e vê com qual dos dois o seu treino rende mais. Tem gente que come carbo e fica bocejando durante o treino, que é onde dá aquela hipoglicemia e tal. Então a questão é testar mesmo e ver como o seu organismo responde. O que eu posso te falar em questão de teste é que você tem que testar pelo menos uma semana com cada um. Então pega de segunda a sexta ou de segunda a sábado e faz o seu pré-treino todo com gordura. Depois na outra semana você faz o pré-treino todo com carbo. Porque às vezes o que vocês fazem, vocês testam um ou dois dias e é pouco. Porque nosso corpo tem um período de adaptação a uma dieta, a um suplemento, a um treino. Então é pouco tempo. Ah, eu comi carbo dois dias e treinei mal. Come uma semana e vê como o seu corpo responde. Dá um tempo para o seu organismo se adaptar, entender que ele tem aquilo ali como fonte energética e ver como ele vai reagir. Então faz de cinco a sete dias e vê qual que é melhor para você. O Douglas perguntou assim, devo fazer quantas refeições por dia para ganhar massa? Douglas, depende. Eu não sei que horas você acorda, que horas você vai dormir, como é sua genética, como está a sua rotina, onde entra seu treino. Mas, voltando na mesma coisa que eu falei agora há pouco, se você comer poucas refeições, grandes quantidades, pode ser que seu corpo não absorva tudo. Então por isso que a gente joga muita refeição para quem está no off, né? Para quem está fazendo dieta de hipertrofia. Porque aí eu consigo colocar, deixar a pessoa saciada o dia todo, jogando uma quantidade X ali de carbo, proteína e gordura, mas uma quantidade pequena, pequena assim, né? Que o meu corpo consiga absorver aquilo tudo, fazer tudo o que ele tem que fazer e ir para a próxima refeição. Às vezes você tem que comer, sei lá, vou jogar aqui, tá? Você tem que comer um quilo de proteína no dia, um quilo de frango, vamos supor. Sua proteína vem toda do frango. Não adianta você querer comer esse um quilo em três refeições de 300, 350 gramas cada um, porque seu corpo não vai absorver tudo isso de frango. Você tem que fracionar bem mais e dar um intervalo entre uma e outra para fazer digestão e absorção, entendeu? Então depende muito. Mas assim, eu vou jogar baixo para não te deixar sem resposta? No mínimo umas quatro. Jogando baixo umas quatro refeições no dia para o off. Eu tenho pacientes que fazem de oito, sete, oito. Então depende muito quanto tempo você fica acordado, tá? O Gustavo perguntou assim, suplementação de whey para quem tem pouco tempo ou trabalha o dia todo e depois vai para a faculdade. Posso? Funciona? Então, Gustavo, depende de como está a sua dieta, mas o suplemento existe exatamente para isso. Lógico que no caso do whey ele é uma fonte de proteína, eu vou jogar pós-treino dependendo do meu objetivo, mas eu também posso usar ele como substituto de refeição quando eu não consigo me alimentar de ovo, de frango, de carne vermelha, enfim, quando eu não tenho tempo ou trabalho em um lugar que eu não posso levar marmita, não posso comer. Então o whey entra aí para isso para parar o meu catabolismo e me deixar saciado. Então pode e deve usar o suplemento para te ajudar na sua dieta, só toma cuidado para não usar muito, porque vamos supor que você tenha seis refeições no dia, não dá para fazer quatro com whey e duas com comida de verdade, tá? Então tenta dar uma equilibrada, jogar mais ou menos de uma forma que você tenha os dois, tenha a comida mesmo para você mastigar, comer aquilo e o suplemento para você tomar. Bom, galera, de pergunta foi isso, teve bastante pergunta repetida, eu acredito que eu consegui responder mais ou menos as maiores dúvidas de vocês. Continue deixando aqui para mim nos comentários as dúvidas de vocês, eu quero continuar respondendo vocês de forma direta, eu não estou aqui para ensinar ninguém nada, se eu quisesse ensinar bioquímica e teoria para vocês, não seria assim nosso vídeo, eu quero mostrar para vocês como que vocês pegam o que eu aprendo na faculdade, na especialização e no consultório com os pacientes, jogar a teoria na prática. Então eu quero ser direta e simples com vocês para vocês conseguirem assistir esse vídeo, terminar de assistir e aplicar isso no dia a dia e na dieta de vocês. Deixem as perguntas de vocês aqui para mim nos comentários do YouTube, deixem sugestões do que vocês têm mais dúvidas, suplemento, dieta, só não me pergunta muito de treino porque eu não sou educadora física então eu não tenho como ajudar vocês, mas deixa aqui que eu vou acompanhar tudo, certo? Obrigada, um beijo para vocês. Quanto tem? Foi? Dez, tá bom. Tentei falar devagar. Quase não gaguejo, não engajou. Estou mais calma hoje, entendeu? Por que você está mais calma? Por que eu estou mais calma? Porque eu tomei pré-treino. Eu sou do ponto. Tá errado, sim. Pré-treino dá três vezes? Quease. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma